Nós, cariocas e fluminenses, não suportamos mais tamanha violência. Portanto, ministro Raul Júlio, exerça a autoridade do ministro da Defesa que V. Exª tem. Coloque as tropas para trazer segurança ao cidadão carioca. Sei que tem sido feito um trabalho de inteligência, mas o Rio não suporta mais só inteligência. O Rio precisa de ação, ação enérgica do governo federal. O Rio de Janeiro precisa das forças armadas nas ruas para transmitir segurança. Lógico que ninguém que é aqui, nós que acreditamos no valor do ser humano, não queremos aqui pregar a mortandade de ninguém. Mas queremos pregar firmeza e autoridade. O que está faltando no Rio de Janeiro neste momento, e aí não quero agora só deixar a culpa no governo do Estado, haja vista essa ação conjunta, está faltando a autoridade. O que vive o Rio de Janeiro neste momento é crise de autoridade. E o crime organizado tomando conta do nosso Estado. Isto é inadmissível. O que vive o Rio de Janeiro neste momento? O que vive o Rio de Janeiro neste momento? O que vive o Rio de Janeiro neste momento? Tchau, tchau.